Quanto tempo faz que nós almoçamos Pela última vez Desta vez vou encher um prato Não como e não durmo Está na hora de deitar Está na hora de almoçar Está na hora de jantar Está na hora de deitar Quanto tempo faz Que nós canalizamos Nossa dor Traumática Nesse bagulho Bom chamado Estupro Do seu corpo Quanto tempo nós gastamos Estupro Estupro Com dinheiro Na mão Na mão E o cu Na mão Você Perdeu A sua vida Meu irmão Traz o contrabando dos corruptos E começa E começa a brigar Faz todo mundo Faz todo mundo dançar E paga pro governo Compra receita Federal 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 E chama todo mundo Faz todo mundo Olha pra cá Filha da puta, descarado e sem vergonha Vai com o diabo e deixa de sofrer Com sua inveja pela vida Santa dos outros E vai pro inferno Vou te tratar com o eletrochoque E te amarrar na maca pra te ver Sofrer até a morte Então vou te estuprar Quando você estiver indefeso Drogado e amarrado Morrendo sem respirar Preso a sua maca Seu filho da puta Sempre que o acaso me proteger E eu estiver despreparado pra viver Eu caminharei e trabalharei Com meu Deus até o sol Transformar as trevas em luz A última voz Que escutarão Será minha Será minha Disse a Virgem Maria Sobre seu amor Por isso Tenho respeito Por ela Se a voz do amor de Deus De Jesus De Maria Que é tão Insuportável E destruidora Aterrorizante E devastadora Trapaceira 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 Ladra Corrupta Criminosa Tarada Pedófila Endividada E má Pagadora Abusadora Exploradora Louca Violadora Violentadora Enlouquecedora Enlouquecedora Terrorista E anarquista Então Ela não será mais ouvida Neste mundo Em nenhum outro tempo Ou era Do futuro Se a voz de Deus De Jesus De Maria Tem que ser usada Para fins Militares E políticos De destruição E guerras Então Ela não será mais ouvida No futuro Esta é a vontade da Virgem Maria Que a igreja saiba que a crucificação é um ato político e militar E não Religioso Espiritual Espiritual assim Mais A Dessa Dessa Por A Pelo 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 Obrigado.